Tivemos aí um plantão relativamente tranquilo, apenas duas pequenas ocorrências registradas aqui na nossa central, que foi uma ameaça e uma embriaguez ao volante, onde o pessoal foi conduzido ao distrito para as providências. Isso é fruto também das operações, nós estamos conseguindo ter êxito no nosso processamento preventivo, que a função da proximidade também é a prevenção, não apenas a repressão quando o delito ocorre, mas a questão preventiva, desronda das abordagens. E graças a Deus nós temos tido nos últimos dias o final de semana relativamente tranquilo e o início de semana bem tranquilo. E como eu disse, a gente continua as nossas abordagens, continua as nossas operações para que a gente possa combater o crime, de forma preventiva. Major, quais são as recomendações que a polícia militar deixa para aquelas pessoas que acabam andando em locais ermos com os celulares e aí sendo alvo fácil de alguns criminosos? Bem, infelizmente hoje em relação ao tráfico, os celulares servem como moeda de troca, né? E a gente orienta as pessoas que evitem andar de forma exposta no seu aparelho, em determinados locais com pouca iluminação, locais onde tenha pouca movimentação de pessoas, que às vezes você se torna uma vítima impotencial. Em virtude da facilidade disso de transporte, de venda e de receptividade do celular hoje, se tornou realmente um delito que é um tanto quanto rotineiro aqui na cidade. É claro, motivado pela questão do tráfico, né? Porque o rapaz rouba o celular para tocar na boca por droga e isso acaba gerando um comércio e um ciclo vicioso. Olha, nós sabemos que o serviço da Polícia Militar aqui na nossa região, ele é feito de forma exitosa. Dito isto, eu lhe pergunto, como a população, como a comunidade pode ajudar a Polícia Militar? Bem, mais uma vez, eu clamo à sociedade, à população, para que denuncie. Nós temos aí os nossos telefones, inclusive o WhatsApp. Nós garantimos o sigilo da sua identidade, não será revelado de maneira alguma. E que eu costumo dizer que a população são os olhos e os ouvidos da Polícia Militar. Nós precisamos também da contribuição das pessoas de bem para que não tolerem, não aceitem essa questão do crime, né? E do maior elemento, denunciando, denunciando para a Polícia, para a Polícia Civil, Polícia Militar, para que a gente possa fazer o nosso trabalho com excelência.